Fala pessoal, vamos agora começar mais um Analisando a Temporada, desta vez o episódio é exclusivo a Georgian de Arrascaeta, meio campista uruguaio do Flamengo. E nessa temporada de 2023, uma temporada melancólica num todo para o Flamengo, se a gente pode tirar algum jogador dessa temporada horrível do clube, a gente pode tirar o Arrascaeta, né? Embora o Arrascaeta não tenha sido o melhor Arrascaeta, a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, o jogador uruguaio foi um dos atletas que conseguiram desempenhar um bom futebol dentro de campo, pelo menos em boa parte da temporada, é claro, ficou muito abaixo em alguns pontos. E aqui, no nosso Analisando a Temporada, a gente vai falar do período do Arrascaeta com o Vitor Pereira, do Arrascaeta com o Sampaoli, do Arrascaeta com o Tite, e também a gente vai falar sobre a interferência do bom futebol do Arrascaeta no futuro do Everton Ribeiro, porque na visão do Tite, os dois agora competem pela mesma posição. E além disso, a gente vai falar dos números do Arrascaeta nessa atual temporada, e o que a gente pode esperar do Arrascaeta para 2024. Lembrando que 2024 é ano de Copa América, o Arrascaeta convocado, vai desfalcar o Flamengo por quantas rodadas? Tudo isso aqui no nosso Análise da Temporada. Vamos lá, galera. Primeiro, o Arrascaeta já não é mais aquele novinho que chegou ao Flamengo. O Arrascaeta, em 2023, ele fecha a temporada com 29 anos de idade. Então, na questão física, ele sofreu bastante, assim como já sofreu em alguns outros anos no Flamengo. Em 2023, ele começou sendo titular com o Vitor Pereira, só que aí o português precisou abrir mão do jogador ali no final da passagem dele pelo Flamengo. Ele ia entre janeiro e março, entre o final de março e o começo de abril. Principalmente porque o Arrascaeta sofria daquela lesão no púbis, uma lesão muscular que o acompanhou desde a metade de 2022. E aí, o Vitor Pereira não pôde contar com 100% do Arrascaeta. Na sequência, depois de um período de tratamento intensivo no Nidurubu, cerca de um mês, um mês e meio, o Arrascaeta voltou já sob nova direção, já nas mãos de Jorge Sampaoli. E com o Sampaoli, o Arrascaeta tinha uma função fundamental, que era o jogador responsável por segurar toda a armação do time. Muitas vezes até o sobrecarregando. Esse Arrascaeta com o Sampaoli, no começo, teve uma certa dificuldade para poder engrenar dentro do esquema de jogo. Não só o Arrascaeta, mas todos os jogadores do Flamengo ali no esquema de jogo do argentino. Mas depois, o Arrascaeta conseguiu arrancar numa boa sequência. Inclusive, naquele episódio fatídico lá, onde o preparador físico deu um soco no Pedro, aquele jogo ali, foi onde o Arrascaeta deitou e rolou, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo, marcou gol, deu assistência. Então, foi uma partida onde o Arrascaeta ali, foi praticamente um, como eu posso dizer, um divisor de águas para o bom desempenho do Arrascaeta, no decorrer daquele momento. Só que, como, repito, como todo time, o Arrascaeta, acompanhando o restante do time, o Arrascaeta caiu de rendimento naquele momento, em que o Jorge Sampaoli já protagonizava um ambiente insustentável no Flamengo. E aí, o Arrascaeta, obviamente, como restante do time, perdeu muito o desempenho. Até que, chega Adenor Leonardo Bach, chega o Tite ao comando do Flamengo. E com a chegada do Tite, a gente já viu o Flamengo um pouco diferente. Porque o Arrascaeta fica responsável pela criação, e o Everton Ribeiro, que antes jogava como meia-direita, na visão do Tite, agora se torna um jogador para disputar posição com o Arrascaeta. Então, o bom desempenho do Arrascaeta crava a titularidade dele no Flamengo, e automaticamente coloca o Everton Ribeiro no banco de reservas. Então, o Tite, a chegada do Tite, causa essa mudança no meio de campo do Flamengo. Não à toa, a titularidade do Arrascaeta, a gente pode até dizer, muitos flamenguistas podem até dizer, que é uma titularidade incontestável. Aí, já falando sobre os números dele em 2023, o Arrascaeta, pelo quarto ano no Flamengo, finaliza uma temporada passando dos 10 gols e das 10 assistências. Porque em 2023, o Arrascaeta marcou 11 gols e deu 13 assistências, o famoso duplo-duplo do basquete. Então, com 11 gols e 13 assistências, o Arrascaeta foi o terceiro artilheiro do time durante toda a temporada. Somente atrás do Pedro, que teve 35 gols, e atrás do Gabigol, que teve 20. Então, o Arrascaeta já mostra esse, como eu posso dizer, ser uma peça fundamental para o Flamengo. Seja com o Vitor Pereira, seja com o Sampaoli ou seja com o Tite. O Flamengo, no todo, depende do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta está bem, o Flamengo costuma ir bem. Quando o Arrascaeta está mal, o Flamengo costuma ir mal. E aí, o que a gente pode esperar do Arrascaeta para 2024? O Arrascaeta, como já deixou claro, ele não é um jogador de pleno vigor físico. Não é um jogador que o Flamengo pode contar com ele durante toda a temporada. O Flamengo precisa dosar a utilização do Arrascaeta. Ainda mais no calendário agitado, no calendário corrido, que a gente tem aqui no Brasil. O que acontece? No ano que vem, em 2024, tem um fator muito importante para jogadores de seleção. Tem a Copa América. E o fato da Copa América acontecer com o Brasileirão em andamento, o Brasileirão não vai parar para a Copa América. O Flamengo pode ter desfalque do Arrascaeta por até 10 rodadas, 9, 10 rodadas do Brasileirão. Então, o Flamengo precisa ficar de olho com o Arrascaeta para o ano que vem. Porque já é fato que a questão física do Arrascaeta é um problema que o acompanha há um bom tempo. E aí, tem um ponto positivo em tudo isso. Por quê? O Flamengo inicia em 2024 com a mesma comissão técnica que se encerra em 2023. Então, isso é um fato raro no Flamengo. Então, o fato do Flamengo começar com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica, com a mesma preparação física, pode contribuir muito para a evolução física do Arrascaeta e também de outros jogadores para o decorrer da temporada. Mantendo a preparação física, quem agradece é o Arrascaeta. Com esse planejamento, com essa carga de treino, com essa rotina de preparação física mantida para o ano que vem, ao menos até o primeiro semestre, aí vamos aguardar, a expectativa é que o Arrascaeta melhore fisicamente. E também, a tendência é de que o Arrascaeta participe de mais jogos do Flamengo em 2024. Lembrando que, em 2023, o Arrascaeta disputou 54 dos 73, 75 jogos que o Flamengo fez no ano. Foi um jogador que o Flamengo precisou dosar a utilização dele, junto também com a seleção uruguaia. E aí, a expectativa para o 2024 é que melhore. Como eu falei, o ponto da Copa América é um fator importante, porque o Flamengo pode perder o Arrascaeta por 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. E aí, entra até uma questão, um adendo, um parênteses, que é a contratação do De La Cruz. O Flamengo vê o De La Cruz como um jogador para poder disputar posição com o Arrascaeta. E quando você coloca o De La Cruz e o Arrascaeta no mesmo elenco, disputando posição, você cresce demais a qualidade do time. Porque se o Arrascaeta não joga, você pode colocar o De La Cruz para fazer a função dele. Dois conterrâneos, dois uruguaios, inclusive. A expectativa do Arrascaeta para 2024 é lá no alto, é nas alturas, porque em 2023 o Arrascaeta foi fundamental com os três treinadores, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli e também com o Tite, mesmo com o Flamengo tendo muitas dificuldades. Ele se manteve numa certa regularidade, não no auge, mas numa regularidade durante a temporada. E a expectativa para 2024, com o Flamengo mais organizado em termos de elenco, em termos de planejamento, a expectativa é muito boa para o rendimento do Arrascaeta, tá certo? E antes de você sair, clica no curtir, se inscreva no canal do Colônia do Flá. Eu sei que aqui, nessa nossa dinâmica das informações, da análise, a gente acaba esquecendo de curtir, mas eu estou aqui para te lembrar. Clica no curtir, se inscreve no canal aqui do Colônia do Flá. E é isso, galera. Até mais. Saudações, o Brunegas. Transcrição e Legendas Pedro Negri